Há muito tempo, numa cidadezinha do antigo reino da paviera, vivia o conde Guilherme, nobre de corpo de alma, possuidor de uma grande fortuna. Católico exemplar, tudo fazia para louvar a Deus. Não faltava à missa um dia sequer. Cumpria todos os mandamentos, dava as esmolas aos pobres e protegia os desamparados. Sobretudo, queria ter sempre sua alma branca como a neve, e por isso, confessava com verdadeiro arrependimento todas as suas faltas, por menores que parecessem. Certo dia, passeando pelo seu vasto trigal, alegrou-se muito ao ver como estava crescido. As belas espigas ondulavam ao sopro da brisa e brilhavam como milhões de pedacinhos de ouro, cobrindo todo o campo. Entretanto, visualizou ele no fundo daquele imenso tapete dourado, uma larga mancha escura. O que seria aquilo? Logo, constatou tratar-se de um monte de troncos e galhos secos, esmagando parte da sua plantação. Quem o teria posto aí? Seu vizinho? Sim, só poderia ter sido ele. Concluiu o conde um tanto apressadamente. Sem pensar duas vezes, chamou alguns empregados e mandou que jogasse no trigal do vizinho todos aqueles troncos e ramos. Isto feito, voltou para seu castelo e esqueceu-se do caso. Chegado o tempo, a colheita foi excelente. Os celeiros do conde se abarrotaram de trigo. Um peso de consciência, porém, lhe turvava a alegria. O pequeno trigal do vizinho pensava a ele. Com certeza, tinha produzido menos que poderia, por causa do monte de lenha seca lhe jogada por sua ordem. Como pudera ele, dono de imensas plantações, fazer essa maldade com o vizinho pobre? Sinceramente arrependido por essa falta, decidiu ir sem demora a confessar-se para obter o perdão de Deus. Numa gruta próxima, morava um anacoreta famoso por sua vida santa. Dormia sob pedra dura, alimentava-se apenas de raízes e frutas da floresta e passava todo o tempo em oração. Lá se apresentou, como humilde e penitente, o rico e poderoso conde Guilherme. O santo ermitão o recebeu com bondade e ouviu atentamente sua confissão. Admirou-se por encontrar o homem com tanta retidão e consciência. E tomou muito a sério a confissão, pois qualquer pecado, por menor que seja, constitui uma ofensa a Deus. Deu-lhe alguns bons conselhos e acrescentou. Meu filho, como penitência, traga-me no prazo de um ano um ramo seco florido. Por fim, traçando um grande sinal da cruz, deu-lhe a absorvição de todos os pecados de sua vida. O conde tinha chegado triste e aflito. Saiu com leveza da alma purificada, disposto a cumprir a penitência, embora esta lhe parecesse muito estranha. Trazer um ramo seco florido, não seria mais razoável, pensava ele, o ermitão, mandar-me retribuir ao vizinho cem vezes ou mais o valor do prejuízo que lhe causei? Na verdade, essa procura me parece insensata e inútil. Mas, se o confessor mandou, é porque dela Deus quer tirar algum fruto. Qual será, não sei por enquanto. Assim, retornando a seu castelo, trocou as faltosas vestimentas por uma túnica de rusco tecido, pegou um cajado e saiu à procura do ramo seco florido. Andou, andou por meses. Atravessou florestas, bosques, vales, montes, aldeias e cidades. Por toda parte, encontrou galhos secos, floridos, porém, absolutamente nenhum. Aqui e ali, perguntava a um tranciunte. Diga-me, já viu um ramo seco florido? Os passantes olhavam-no com surpresa e se afastavam rindo, julgando tratar-se de um louco. Ele aceitava essas humilhações e as oferecia à Nossa Senhora, para encontrar mais rapidamente o ramo seco florido. Um dia, em que descansava sentado num bosque, viu-se cercado por um bando de assaltantes. Um homem forte e valente, o conde pôs-se imediatamente de pé, disposto a enfrentar a quadrilha inteira. Mas, não tinha arma alguma. Lá estava como simples pecador cumprindo penitência. Quando notaram que sua presa não passava na aparência de um mendigo, os bandidos puseram-se a rir e fazer chacotas. Por que que você se fantasiou de espantalho? Sou um penitente. Ah, um penitente? Certamente você incendiou aldeias, matou crianças e velhos. Diga-nos, afinal, que crimes você cometeu? Joguei um monte de árvores secas na plantação de meu vizinho, prejudicando assim sua colheita. E o confessou, mandou-me, por penitência, levar-lhe um ramo seco florido no prazo de um ano. Dando uma grande gargalhada, os bandidos se afastaram à procura de presa mais lucrativa. Um deles, porém, em vez de rir, saiu muito preocupado com o seguinte pensamento. Por uma pequena falta, esse homem recebeu dura penitência. E eu, o que mereço pelos meus roubos, assassinatos e tantos outros crimes. Quanto à justa punição nesta terra, não é difícil escapar. Mas, e os castigos eternos do inferno? Movido por esse bom sentimento, o salteador voltou e fez ao penitente maltrapilho um breve relato de sua criminosa vida. No final, suplicou-lhe. Não quero morrer sem me reconciliar com Deus. Tenha pena de mim. Ajude-me. Comovido e contente por ver a graça atuando naquele miserável, o conde conduziu-o ao santo Anacureta. Este o exacolheu com paternal bondade. O ladrão arrependido chorava sem cessar. O nosso penitente também em lágrimas disse. Reverendo padre, aqui está um pobre homem morto, pois perdeu a vida da graça. No entanto, deseja recuperá-la, recebendo de vós a absorção. Quanto a mim, não consegui cumprir minha penitência. Depois de um ano de procura, nada encontrei que se parecesse a um ramo seco florido. O eremita olhou com doçura e disse. Meu filho, esse criminoso é um ramo seco pelo pecado, no qual nasceu a belíssima flor do arrependimento. E você foi instrumento escolhido por Deus para plantar nele essa flor. Veja, aqui está um ramo seco florido trazido por você. O conde exultou ao ouvir essas palavras, pois compreendeu no relance que nosso senhor havia guiado todos os seus passos durante aquele ano inteiro de caminhada incessante. E que aquela procura de um ramo seco florido, aparentemente inútil e insensata, tinha um alto objetivo, encontrar uma alma morta pelo pecado e levá-la até a fonte da vida. Música Música Música